Gabriel, a gente comparava muito você com o Gabriel Jesus no início, porque todo mundo reconhecia a qualidade que você tinha aqui jogando o fino da bola pelo Santos, então a gente também não entendeu muito bem o que aconteceu lá. O que foi mais difícil para você? Não sei se teve alguma coisa que você pode dizer que foi mais difícil para você lá, e é verdade que você abriu mão até de alguns vencimentos, vai ganhar menos para jogar pelo Santos? A dificuldade sempre teve no começo, acho que nas duas primeiras semanas foi um pouco difícil, até por causa da língua, era um país diferente, um futebol diferente, mas eu pude me adaptar muito rápido, até eu mesmo me surpreendi, fiz alguns jogos de começo e depois não tive sequência, eu acho que a felicidade do jogador é estar jogando, estar podendo demonstrar o seu valor a cada dia, mas sempre me dediquei no treinamento, sempre fui profissional, mas chegou um momento que eu via que não teria muitas oportunidades, e eu sou muito jovem, eu acho que eu tenho felicidade jogar futebol, é o que eu amo fazer e eu preciso fazer isso. Então, depois eu procurei o Benfica também, que foi um lugar também muito especial, aprendi bastante, mas era um time montado, era um time que estava bem, muito mais estruturado que até que a Inter, então eu decidi que era o momento de voltar, até pela Copa do Mundo também, então eu acho que eu voltando para o Santos, eu vou ter essa oportunidade de jogar, demonstrar o meu valor, e eu acho que acontece, eu acho que são coisas que acontecem e coisas que servem de aprendizado para mim.